Música Essa é o Rafael, viu? Meu menino! Pontinho é pontinho, se faz uma roupa De abanada em abanada Lavareta, cacho de golinho em golinho Toma-se uma sopa de palavra em palavra Se faz uma prece, é bom combinar Que fica bom, é bom combinar Que fica muito bom É bom combinar Que fica bom, é bom combinar Que fica muito bom O pano tá cortado, você faz a roupa Olha o fogão, é mesmo a ponta Começa o fim, a sopa tá na mesa Tomemos a sopa, essa prece Eu não faço pra você gostar de mim É bom combinar Que fica bom, é bom combinar Que fica muito bom É bom combinar Que fica bom, é bom combinar Que fica muito bom Mas é bom combinar Que fica bom, é bom combinar Que fica muito bom É bom combinar Que fica bom, é bom combinar Que fica muito bom Essa é o mundo, você quer tomar um monte de caroá, vai segurando Um monte de bom 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 Um monte de bom